Fala aí pessoal, Zé Trovão por cá, hoje é dia 10 de setembro de 2021. Estamos dando por encerrada a paralisação nacional, com um orgulho e uma alegria muito grande. Porque ontem, muitos acharam que tínhamos perdido, que o presidente tinha nos abandonado. Mas a reunião, que durou mais de duas horas, foi muito decisiva. O presidente colocou a sua popularidade abaixo da gestão, para que o Brasil tenha equilíbrio. Isso é muito importante. E nesse movimento, nós alcançamos algo muito importante. O respeito do mundo. E o respeito de muita gente na política. Que a partir de agora, tomará cuidado com as suas ações. Bom, estou aqui aguardando a minha deliberação do meu habeas corpus. Que tão bondosamente foi feito pelos parlamentares da bancada bolsonarista. Major Vitor Hugo, em especial deputada Carla Zambelli, eu estendo a vocês a minha gratidão eterna. Mas agradeço a cada brasileiro que lutou ao meu lado. A cada caminhoneiro que jamais desistiu da nossa luta. Vocês são heróis. E vocês estão fazendo história ao vivo. E essa história vai ser contada pelos seus netos e bisnetos. Nós estamos chegando num ponto crucial da nossa vida. Que Deus abençoe. O nosso movimento tem por fim agora. Mas estamos alertas. De olho nas ações. Caso as pessoas achem que nós nos afrouxamos. Ou que nós simplesmente vamos baixar guardas. Estão enganados. Estamos respeitando um pedido que o presidente Bolsonaro nos fez. Pediu confiança. E disse que está fazendo um trabalho que ele nunca poderia ter feito se não fosse os movimentos do dia 7 de setembro. 8, 9, 10. Hoje o Brasil alcança a sua liberdade de expressão. Isso está garantido nesse acordo. E além disso. A harmonia entre os poderes será a partir de hoje lei. Nenhum poder poderá mais intervir.